É eita atrás de biche e biche atrás de caralho! Meu, segura que hoje a fofoca é braba, segura que hoje a treta é feia, assista esse vídeo sentado porque tem sérios riscos de você cair pra trás. Mas antes de tudo, se você gosta de ficar por dentro de todas as fofocas, todas as tretas que acontecem no mundo da internet, no mundo em geral, você já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, ativando todas as notificações. Não adianta mais só se inscrever, tem que tocar na sineta das notificações e ativar todas, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos, incluindo atualizações dessa treta que eu acho que vai render mais um pouco ainda que eu vou trazer agora nesse vídeo. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E a treta de hoje se trata de uma fofoca, eu não lembro o nome, acho que é fofoca reciclada, vocês vão me zoar aí nos comentários que eu não sei falar, eu não sei nem o nome. É fofoca cifrada, lembrei agora aqui. É que nem aquela fofoca do Erlan Bastos quando ele falou que o Zé Felipe era gay, só que ele não citava nomes nenhum, né? Tudo isso pura e simplesmente pra não tomar processo. Não tem outro motivo, é só pra não tomar processo. Aí nós não sabemos se é uma mentira ou se é uma verdade, porque assim, se o jornalista não fala o nome da pessoa, a gente fica meio com o pé atrás de acreditar. E hoje é uma fofoca cifrada que vem repercutindo muito na internet sobre a dona Virginia Fonseca e o senhor Zé Felipe. E assim, a fofoca aqui dá bem na cara que tá falando deles, pessoal. Tá óbvio. Porque fala de uma moça aí que tá procurando um aluguel, né? Que tá procurando uma casa nova, de um moço que se chama Felipe, aí ele nem fez questão de fazer cifrada, foi meter o nome mesmo, Felipe, né? Zé Felipe. E o nome da moça aqui nessa fofoca é Viviana. Bom, o texto foi publicado pelo Instagram, Detetive da Fama. E eu vou ler agora pra vocês. O amor de família. Hoje, 23 de setembro, a história vai ser de um casal recém-formado que chamou bastante atenção na web devido à rapidez em morar juntos. Vamos chamá-la de Viviane e ele de Felipe. A mãe de Felipe não anda aprovando muitas coisas no relacionamento. Inclusive, acha muito cedo pra morarem juntos. Recentemente, Viviane olhou algumas casas para alugar, mas todas com um valor de aluguel altíssimo. Mesmo assim, ainda queria. Nesse local moram diversos famosos, dentre eles, a Rainha da Sofrência. Os valores variam de 16 a 40 mil por mês de aluguel. A mãe de Felipe aprovou? Não, cortou as asas. Até porque ela é empresária dele. A mãe fez com que alugassem no mesmo condomínio em que ela mora junto com o patriarca. E digo mais, a família não está gostando muito de toda essa exposição. Como se a vida deles fosse um reality pra ser postado no YouTube. As indiretas estão começando a rolar. Bom, e aí vamos analisar alguns pontos aqui nessa história, né? É fato que a Virginia e o Zé Felipe estavam procurando casas e eu acredito que eles não vão comprar, eles vão sim alugar. E aluguéis de mansões são caríssimos mesmo. Agora, eu não consigo confirmar pra vocês se Poliana, mãe de Zé Felipe, é realmente a empresária dele. Eu não sei dessa informação. Mas assim, é meio estranho, né, pessoal? Porque dinheiro pra esse povo não é problema, né? Cá entre nós. E é fato mesmo que a Virginia e o Zé Felipe alugaram uma mansão no mesmo condomínio em que mora o Leonardo ali, com a Poliana, né? Em que o Zé Felipe morava também antes de se casar. E o outro ponto que eu queria ressaltar aqui é que o texto fala sobre a família estar incomodada, sobre a vida deles ter se tornado ali um reality show. E eu não acho que isso se tornou não, pessoal. Eu não sei se essa fofoca é verdade ou mentira. Queria deixar claro aqui para vocês. Mas eu acho bem estranho esse ponto aqui. Eu custo acreditar nisso. Porque assim, eu olhando o canal da Virginia Fonseca, eu não vejo trollagem com o Leonardo, não vejo a Poliana aparecendo nos vídeos. Aliás, teve um trecho ou outro que o Leonardo apareceu, um trecho que a Poliana apareceu. Mas foi coisa que eu acho que se juntar não dá 10 segundos. Isso é um reality? Eu acho que não. Os vídeos que a Virginia fez tem ali na miniatura o Leonardo. Isso é verdade. Porém, o Leonardo nem aparece no vídeo. Tipo, provavelmente ela só pediu para ele tirar uma foto. E isso não se torna um reality. Então assim, pode ser que seja verdade? Claro que pode. Nós nunca sabemos. Mas, se for verdade, acredito que estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Tipo, só porque a Virginia acabou de chegar ali e eles estão incomodados. Tipo, ah, tá muito fogadinha. Pode ser isso, né? Só pode ser. Tipo, uma intriga meio que sem motivos porque que se tornou um reality a vida deles. Eu não acredito nisso, pessoal. Ah, e a própria Jéssica Costa que é filha do Leonardo grava daily vlog. Grava a vida dela ali, né? Pro YouTube. Então eu já vi diversas vezes ela gravando ali na Fazenda Talismã. A vida dela sim é um reality, né? Ela grava tudo que ela faz. Então, a família vai reclamar da Jéssica? Claro que não, pessoal. Então, eu não achei muito sentido nisso daí. Mas claro, não estou desmerecendo a fofoca aqui, né? Acredita quem quiser. Só estou ressaltando alguns pontos em que eu acho que se for verdade, a família do Zé Felipe estaria fazendo uma tempestade no copo d'água. E aí, pouco tempo depois, Liandra, que é uma prima do Zé Felipe, bem próxima, inclusive, publicou uma indireta no seu Instagram, ali no Stories. E a Jéssica, que eu falei pra vocês agora, que grava a sua rotina, republicou. Conferam aí. A imbecilidade humana me choca. Sério, como tem gente que gosta tanto de aparecer, se presta papel de idiota pra aparecer, às custas dos outros ainda. Vergonha alheia de alguns seres humanos. E aí a Jéssica compartilhou e falou. Falou tudo! Eu acho que eu imitei a Jéssica bem, hein? Bom, e aí tem duas interpretações do público. Ou a família do Zé Felipe realmente tá irritada com a Virgínia, e elas mandaram isso pra Virgínia, ou elas estariam irritadas com a fofoca, né? Com o detetive da fama aí, e por isso teriam postado isso. Então, assim, não dá pra saber se aí elas estão defendendo a Virgínia, ou se elas estão atacando a Virgínia, ou se simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que tem, viu? Mas vocês deixem aí nos comentários as suas opiniões. É muito importante, eu gosto muito de ler os comentários com todas as opiniões. O que vocês acham dessa treta toda? Vocês acham que realmente a família do Leonardo está incomodada com a Virgínia? Você tem alguma evidência disso? Deixa aí no comentário. Não se esqueçam de deixar aí o like nesse vídeo. Logo em seguida se inscreve no canal e toca no sininho das notificações ativando todas as notificações porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Também me sigam lá no Instagram porque lá eu sempre estou postando uma fofoca, uma treta diferente o dia inteiro para vocês. Me sigam lá, coisa sobre minha vida também, então me sigam lá. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo e falou! O amor de família. Hoje, 23 de setembro, a história vai ser de um casal recém formado que chamou bastante atenção na web devido a rapidez em morar juntos. Vamos chamá-la de Viviane e ele de Felipe. A mãe de Felipe não anda aprovando muitas coisas no relacionamento, inclusive acha muito cedo para morarem juntos. Recentemente, Viviane olhou algumas casas para alugar, mas todas com um valor de aluguel altíssimo. Mesmo assim, ainda queria. Nesse local, moram diversos famosos, dentre eles, a rainha da sofrência. Os valores variam de 16 a 40 mil por mês de aluguel. A mãe de Felipe aprovou? Não, cortou as asas. Até porque ela é empresária dele. A mãe fez com que alugassem no mesmo condomínio em que ela mora junto com o patriarca. E digo mais, a família não está gostando muito de toda essa exposição, como se a vida deles fosse um reality para ser postado no YouTube. As indiretas estão começando a rolar.